Um policial militar do Rio de Janeiro ficou ferido ao tentar evitar um assalto em um mercado no centro de Juiz de Fora, sábado à tarde. Segundo a PM, a vítima fazia compras quando três bandidos entraram no local e anunciaram o roubo. O policial reagiu e lutou com um dos criminosos, que estava armado. Durante a briga, houve um disparo e uma outra vítima que estava no mercado foi atingida na perna. Os três suspeitos conseguiram imobilizar e agredir o militar. Dois dos assaltantes fugiram num carro, levando a arma do policial. O outro criminoso fugiu a pé. Eles não levaram dinheiro. A polícia encontrou os dois assaltantes no bairro Santa Cruz. No veículo onde estavam, foram encontradas a pistola usada no roubo e a pistola que pertence ao militar. Ali, na verdade, eu vi uma pistola e eu vi um revolving. Foram duas pistolas, não. O bandido que fugiu... Olha lá, tem uma pistola e um revólver. O bandido que fugiu a pé ainda não foi localizado. Segundo informações de pessoas que passavam por lá, ele fugiu correndo a pé. Se ele continuar correndo até segunda-feira, vai chegar e aparecer do norte amanhã de tarde. É, de tanque tá correndo, de medo. O policial de 36 anos sofreu ferimentos no rosto e foi medicado no local. A outra vítima de 20 anos foi atingida de raspão e já foi liberada do hospital. Ai, ó, eu vou te falar.